Ah, positivo, Junior. Aqui é Alfa Bravo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Você me escuta aí? Boa tarde. A propagação está mais ou menos. Guararapes. Positivo, Junior. Aqui é a SEL. Aqui é Alfa Bravo, Evandro. Operando aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Junior, estou te ouvindo bem, tá? Tem um pouco de oscilação aí na propagação. Nós estamos operando aqui com o SS9900, que é o Enitone, ok? E estou te ouvindo bem, né? Ok? Mas tem hora que ele oscila um pouquinho. Estou em Nova Iguaçu, Rio, tá? Você está em sétima região, Guararapes, é isso? Uma prova positiva, porque eu estou em geração dos Guararapes. Estou em geração dos Guararapes. Está com o SS105179, está com o áudio bonito, está com o áudio bonito, um sinalazo por aqui. Porém, a propagação está dando aquela mergulhada, ok? Está dando a mergulhada, ok? Tem o Evambio, essa brava, Rio de Janeiro, ó. Essa é a primeira de janeiro aí, privilegiada, né? A propagação, quando há, aberta o primeiro, está ruim, ok? É esse ó, com o Jaboatão dos Guararapes. Eu tenho essa brava, Evambio, o câmbio é positivo. Positivo, meu irmão. Que é sério, né? Tem outra de direcional aqui, com o SS9900. Tem hora que você chega a 9, 9 e mais, depois oscila um pouco, ok? Vou deixar você fazer a roda gerar. Um abraço para vocês aí, pela sétima região do Brasil, ok, meu irmão? Isso aí. A propagação está mais ou menos, não está dando para falar.